E aí, pessoal, todo mundo gostou de assistir mais um vídeo aqui no canal desse canal, compartilha aí, e, mano, eu fiz esse vídeo aqui rapidinho, tá, porque acabou de lançar esse novo chapéu aí, mano, então já pega ele, eu vou deixar o link aí pra vocês pegarem aí embaixo, tá, mano, e agora, mano, tem esse botão lindo aí, mano, de apoiador aqui no canal, tá, eita, esse botão não vai tá assim, tá, aqui, ó, aqui vai ter um vídeo explicando e tal, mas o, para vocês vão tá diferente, eu não sei o porquê, entendeu, não sei porquê vai tá diferente, mas eu vou tentar aí conversar com o YouTube, até mudei algumas coisas aí no benefício, tá, porque tem esse daqui de R$2,99, R$7,99 e R$16,00 R$19,00, também tem R$9,00, né, e aqui fala todos os benefícios aí, mas eu acabei aí mudando, né, eu, 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 vamos dizer, eu refiz os benefícios aí, tá, mas valeu aí, mano, que já tem pessoas aí que pegaram, que foi o Ruben, 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 ah, buguei tudo, foi Ruben, Ruben Blocks, tá, esse cara aqui, ele foi um que pegaram, E tem esse outro cara aí que também, o gamer aí que pegou, e tem mais, mais uma pessoa aí que pegou, mas ela, ela não tem Discord, entendeu, então você vai tá ganhando esse cargo aí no Discord, tá, então, ah, esse daí de R$3,99, mano, o que que cê ganha? Cê ganha um selo, os emojis, né, nas lives, é, os selos aí, acesso antecipado, né, aos vídeos, tipo, se o vídeo sair 6 horas da tarde, vai sair um pouco antes, entendeu, call chat, call chat exclusivo, e cargo no Discord, né, aí depois tem o normal, e esse daqui, que já é um pouco mais caro, né, mas eu falei aí para vocês, mano, então eu vou deixar o vídeo por aí, fica um Deus e tchau, fui! E aí Obrigado.